Legenda Adriana Zanotto Cada crente o ministro do Senhor Jesus A gente tem que olhar para um lado e ver que aquela família que está passando por lutas e dificuldades Eu sou a resposta de Deus para aquelas pessoas Eu que vou levar o Senhor Jesus Cristo para aquela pessoa Para que ela tenha o conhecimento do Senhor Jesus Então aquela família seja restaurada pelo Senhor Jesus Cristo Quando eu passo pelas ruas eu vejo os drogaditos Vai no passeio público com o pastor E chega lá e vê aqueles drogaditos Eu sou a resposta de Deus para aquelas pessoas Ou a gente passa de largo e faz de conta que não é conosco E a gente continua indo reto Chega um momento na nossa vida que a gente diz Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que eu tenho que fazer? Hoje você passou por lugares que eu não passei Hoje você encontrou pessoas que eu não encontrei O pastor Sebastião não encontrou Você foi no posto de combustível e Deus colocou pessoas na tua vida para você falar do amor do Senhor Jesus Pessoas que talvez eu nunca venha a encontrar nessa vida Mas que você teve o privilégio Você foi pela manhã pela padaria e comprar um pão E lá você falou com a atendente E ela nem sabe que você é uma discípula, um discípulo do Senhor Jesus Cristo Nós estamos indo E para onde nós estamos indo A ordem é vão Para onde nós estamos indo Eu estava indo para uma carreira Buscando recursos, buscando dinheiro Chegou um determinado momento que o Espírito Santo de Deus falou assim para mim Quanto que você precisa para viver? Eu fui fazer as contas e eu percebi que era tão pouco Era muito pouco o que eu precisava para viver Pagar meu apartamento, pagar meu carro, pagar as despesas do dia a dia E aí o Espírito Santo de Deus falou É isso que você vai ter Eu não te chamei para ganhar dinheiro Eu te chamei para ganhar almas, pessoas Eu quando coloco esse eterno para vir para cá Pastor, eu posso confessar que eu me sinto incomodado com ele Porque era a roupa que eu vestia Há 20 anos atrás Durante 20, 25 anos eu me vestia assim Eu vivia mais no ar do que na terra E aí o Senhor me tira desse contexto E me leva para dentro de uma unidade prisional Um lugar frio, úmido, escuro Para algumas pessoas, perigoso E lá o Senhor tem me dado experiências tremendas Daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas Você pode passar lá, meu irmão? Não sei se está funcionando aqui Ah, está lá E muitas vezes as oportunidades que nós temos na vida, irmão São como essas É uma brecha, é uma greta, é um buraquinho que nós temos É uma única oportunidade que nós temos De falar do amor do Senhor Jesus Cristo E ali naqueles poucos momentos A gente fala para 14, 16 homens que estão ali E aquela ali é a única passagem de ar É a única passagem de ar que tem para esses 14 homens Então a gente não pode perder muito tempo ali Porque a gente, o meu nariz não é muito pequeno E a gente começa a roubar um pouco dos oxigênios deles ali Então a gente tem que falar logo do Senhor Jesus Por quê? Porque nós temos inúmeras portas para falar do amor do Senhor Jesus Eu creio em nome de Jesus Que hoje ainda o Senhor vai colocar pessoas na tua vida Esta semana Que você vai ser boca de Deus para essas pessoas Muitas vezes nós cantamos aqui à frente Que Deus é poderoso, que Deus é tremendo Que Deus é tudo aquilo que a gente canta Mas a gente se depara com situações que a gente se acovarda De colocar a mão sobre a vida dessas pessoas E pedir libertação para essas pessoas De colocar a mão sobre essas pessoas E pedir cura para essas pessoas E quando eu olho para a palavra de Deus Eu percebo que o Senhor Jesus Cristo nos diz Que eu e você faríamos sinais e prodígios Milagres maiores do que aquele que Ele fazia Me ajude aí Quais os milagres que o Senhor Jesus fez? Cego? Enxergou Paralítico? Andava Morto? Ressuscitou Tantos e tantos e tantos outros E aí a gente para e a gente vê Olha para nossas igrejas E louvado seja o nome do Senhor Porque eu creio que aqui tem pessoas que foram curadas Em nome de Jesus Pelo poder de Deus Não é pelo nosso poder Não é minha mão Não é a sua mão Mas é na autoridade de Jesus A gente ora A gente pede cura Querido Se eu não acreditasse no poder de Jesus Nesse poder que nós cantamos aqui agora em pouco Eu não ia para dentro de unidade prisional Pregar a palavra de Deus Porque muitos de nós Mesmo dentro das nossas igrejas Nós dizemos que essas pessoas Mericiam ser mortas É bom matar todo mundo lá dentro Às vezes a gente adota o discurso do Datena Que bandido bom é bandido morto Eu digo que bandido bom é bandido preso Porque todos os pecados estão separados da glória de Deus Eu gosto às vezes de colocar Porque todos são bandidos E por isso estão separados da glória de Deus Todos nós Se colocarmos na balança do Senhor Jesus Não é porque o crime que ele cometeu É maior ou menor do que o seu Diante da balança do Senhor Jesus Somos todos iguais Precisamos e carecemos Da graça do Senhor Jesus Sobre as nossas vidas E aí nós vamos para dentro de unidade prisional Falar do amor do Senhor Jesus Atrás de grades Isso aí querido É um container Sabe o que é que é container? Aquele que vai em cima de caminhão De ferro Aí o governo do estado Não tem dinheiro para Para investir Porque ele esquece Que esses homens Essas mulheres Daqui 10, 15, 20, 30 anos No máximo Eles vão sair de lá E o governo não está preocupado Se eles vão sair melhorzinho Ou piorzinho Ali dentro Tem espaço para 6 Colocam 14, 16, 18 Ali a gente está pregando a palavra de Deus Os ratos estão entrando Estão saindo A maioria ali, irmãos Estão com tuberculose Nessa unidade prisional aí CCP Tá? A maioria Tem algum tipo de doença ali E vai transmitindo Para um e para outro Eu costumo dizer Que nós não defendemos presos Não, nós vamos lá E condenamos o pecado Nós acusamos E mostramos Ó, isso aqui Você está aqui Porque você É pecador E porque você é pecador Você foi por um caminho Mas há esperança Para você Jesus Cristo Pode te tirar Dessa situação Mudar a história Da sua vida Onde eu estava falando Com um rapaz Que ele está Há 11 anos preso Já não tem mais Família nenhuma Pastor Sebastião Foi o responsável Porque na ocasião Se me falha a memória Pastor era o presidente Do conselho de missões Quando a compra daquela casa Para abrigar mulheres Que saem do presídio Passou Sem nenhuma discussão E foi Melhor do que eu tinha planejado Porque os planos de Deus São outros E essa casa foi comprada Para as mulheres Mas o meu sonho É que os homens Também tenham uma casa Para que a gente possa Receber esses homens E começar Começar a cuidar Desses homens Ali a gente pode Testemunhar E falar do amor Do Senhor Jesus Queridos Várias unidades Prisionais Aqui eu tenho Num pátio Mais de Quase 200 homens E a gente ali Tem há poucos minutos 15 minutos 10 minutos E ainda bem Que o Espírito Santo De Deus É Deus E ele nesse pouco tempo Ele consegue convencer Essas pessoas Dos seus erros Dos seus pecados Essas pessoas Então elas se próximam Diante do Senhor Jesus Queridos Se o Senhor Jesus Cristo Voltar hoje Amanhã Pessoas serão levadas Com ele Dentro dos presídios Do estado do Paraná Pessoas lá dentro Estão vivendo Deus me levou Para a Argentina Há quatro anos atrás Para eu ver Um mover de Deus Que está acontecendo Dentro do presídio Na Argentina E Deus colocou Naquele dia No meu coração E falou assim Eu vou fazer isso No Paraná E queridos Isso já está acontecendo No Paraná Unidade prisional PCUP Agora dia 22 de setembro Nós vamos batizar 40 homens Naquela unidade prisional Para a glória de Deus A sociedade que não conhece Jesus Não acredita nisso Mas nós que conhecemos O poder do Senhor Jesus Sabemos Que é possível sim Que é possível se arrepender E ter uma nova vida Uma nova trajetória Em nome de Jesus Hoje nós estamos Em todas as unidades Prisionais De Curitiba E região metropolitana Para a glória de Deus Pregando a palavra Toda semana Dentro dessas unidades Prisionais Pessoas estão se convertendo Pessoas estão saindo Das unidades prisionais Estão vindo Para as nossas igrejas E essas pessoas Vão dividir um banco De igreja com você Será que nós estamos Preparados para isso Irmãos Será que nós estamos Preparados para receber E levar essas pessoas Para a nossa célula Para dentro da nossa casa Crendo Que Jesus pode Jesus quer mudar A história da vida deles Eu estava saindo Certo dia do presídio O Espírito Santo de Deus Falou Pare o seu carro Eu parei o meu carro Ele falou Olhe para trás Eu olhei E ele falou O que você tem feito Por aquelas pessoas São as famílias Dos presos Que vão visitar Os presos Todas sextas Sábado e domingo Mais de 600 800 pessoas Dependendo do dia Que vão ali Madrugam naquela fila Para poder chegar Um pouquinho mais cedo E ter minutos Com o seu familiar Lá dentro E naquele dia O Espírito Santo de Deus Me dá uma visão E aí às vezes As pessoas ficam falando Esse pastor Batista É meio pentecostal Deus está mostrando Para ele Em visão Queridos Deus é Deus E ele faz aquilo Que o apraz Aquilo que é O desejo Do coração dele E aí não sei Onde que está A nossa Kombi Mas quando você Sai por aqui Olha pelas ruas E aí você vai ver Uma Kombi branca Aquilo ali É a resposta de Deus Dessa visão Deus falou Você vai sair Na madrugada De domingo Às 4 horas da manhã E você vai Para a frente Do presídio Mostrar o meu amor Na prática Para essas pessoas E aí eu falei Para Deus Deus, mas Com quem? E ele falou Eu vou levantar Um povo E eu falei Deus, o teu povo Não levanta Nem 9 horas da manhã Para ir para IBD Senhor E eu fiquei surpreso Agora que o pastor Sebastião falou Que o culto da manhã Mas a maioria Das nossas igrejas Irmãos O culto da manhã Algumas igrejas Estão acabando Com a escola bíblica Dominical Porque já não tem Mais frequentadores Mas o Senhor Que nós servimos Ele é todo poderoso Ele nos surpreende E hoje A gente está Passando de 200 voluntários Que amanhecem Saem das suas camas Nas noites frias E Curitiba Piracuara É frio, irmãos E vão para a frente De presídio Para simplesmente Dar o ouvido Para que aquelas mulheres De tanto sofrimento Possam falar E abrir seus corações Ou abraçar Aquelas mulheres E orar com elas E começar a caminhar Com elas Está passando lá, meu irmão? Olha aí, ó Esse é só um pouquinho Do povo que tem ido lá A gente está com aí Se eu não me engano 19 ou 21 igrejas Envolvidas nesse projeto Pode passar A gente faz isso, irmãos Às vezes você diz assim Ah, mas eu não sei Falar Sabe abraçar? Você vai lá Abraça E deixa que o Espírito Santo de Deus Abra a tua boca E ele vai te surpreender Em nome de Jesus Pode ir passando, meu irmão? Solta esse filmezinho Para a gente Para a gente conhecer Um pouquinho mais Do que é o projeto Café com oração O Espírito Não vai te surpreender You'll never leave me When I'm lost Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu Até o trono onde sua graça flui como um rei Santo Santo Anjos Santo Santo E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé E o que eu posso oferecer para honrar quem ele é Santo Santo Quando não tinha esse trabalho, as visitas começavam a entrar dentro do complexo penitenciário Lá pelas oito, oito e meia, nove horas da manhã Quando a igreja do Senhor Jesus, como profeta do Senhor Jesus, foi lá pra frente e dizendo Nós não aceitamos isso, nós não concordamos com isso Eles viram, eles falaram, tem gente de olho em nós Então vamos recolher esse pessoal mais cedo Hoje quando é seis e meia, sete horas da manhã, as mulheres já entraram todas pra dentro do complexo penitenciário Eu falo pra Deus Senhor Se pra isso já valeu o Senhor, louvado seja o Senhor Já foi proveitoso, mas o Senhor tem sido gracioso conosco Olha querido, o mapeamento dessas famílias hoje Ali é só um retrato Ali é a igreja Batista Moriá Os pontinhos vermelhos são famílias de presos Nós mapeamos essas famílias em toda a região de Curitiba e região metropolitana Aquelas estrelinhas são células Aquelas células estão divididas e estão cuidando daquelas famílias ali no entorno deles O meu sonho, e daqui a pouco a gente vai levar isso pra BGC, os Batistas da Grande Curitiba É pra que a gente tenha o cadastro de todas as células das igrejas da Grande Curitiba aqui E aí a gente vai saber onde que tá esse povo todo pra gente começar a cuidar Irmãos, eu tava fazendo as contas Ali só a igreja Batista Moriá tem 15 famílias que eles estão cuidando Às vezes a gente fica criando fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas pra ganhar pessoas pro Senhor Jesus E as pessoas estão ao nosso lado E a gente parar e olhar e falar Deus, eu quero ser resposta do Senhor pra essas famílias Pode passar E aí vem a casa de passagem que o pastor Sebastião Foi usado por Deus naquele dia, irmãos E eu saí dali com a certeza de que Deus é bom demais Batista é fácil de comprar alguma coisa? Nas assembleias a gente sempre tem uns favores, outros contra Naquele dia não teve nada contra Aprovado O pastor Sebastião Gente, eu queria aprovar mais dois mil reais por mês pra sustento dessa casa E aí foi, o negócio comprou Estamos há quatro anos já nessa casa Coloca o filmezinho lá pra gente entender um pouquinho como que funciona essa casa E a seguir o projeto que ajuda na reintegração de ex-presidiárias na sociedade Hoje na nossa boa notícia da semana Vamos conhecer a casa de passagem da Associação Social Reconstruindo Sonhos Nessa casa ex-presidiárias encontram uma oportunidade real pra voltar à sociedade longe do crime Eu ganhava pouco lá, então oferecia pra mim mais dinheiro que eu ganhava, né? Aí eu acabei caindo nessa vida Foi assim que esta paraguaia foi presa por tráfico de drogas no Brasil Depois de ficar cinco meses na penitenciária e do nascimento da filha Ela está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica Nesta casa em Colombo, região metropolitana de Curitiba Eu só pretendo cuidar bem da minha filha e mostrar pra ela que eu sou mãe dela, né? E ela pra não acontecer com ela que eu passei, porque é muito difícil essa vida Como não pode sair, a jovem de apenas 20 anos trabalha no bazar Onde a venda das roupas doadas ajuda a manter a casa de passagem O local tem capacidade para nove mulheres Aqui elas são responsáveis pelo quarto onde ficam, pelo cuidado com os filhos E se revezam na manutenção Quando conseguem a liberdade definitiva, continuam recebendo ajuda pra conseguir recomeçar Então elas vêm pra cá com a tranquilidade que elas não vão ter que pagar nada depois que elas saírem daqui Pelo contrário, elas trabalhando, tudo que elas arrecadarem nesse período que elas ficarem na casa Isso vai servir como um capital inicial pra elas começarem a vida delas lá fora Eu sou, irmãos, dentro do meu apartamento, 46 metros quadrados Certo dia eu fui pro presídio pela manhã, eu preguei Preguei a tarde num outro presídio Saí do presídio, peguei meu carro, a minha carretinha Fui carregar móveis pra mobiliar a casa daquelas pessoas que saem do presídio Eu cheguei em casa, era em torno de 10 horas da noite naquele sábado Já tinha se passado aí mais de 14, 16 horas que eu tava servindo ao Senhor naquele dia Cansado E o telefone toca Era uma menina que tinha saído do presídio e estava no Guadalupe E ela falou Pastor, eu estou aqui, faz três dias que eu não como Eu não tenho dinheiro pra pagar a pensão E eles não querem deixar eu sair daqui Eu olhei pra minha esposa e falei Moro, o que a gente faz? Ela falou Vamos lá buscar ela Naquele dia minha esposa tinha feito janta pra sustentar umas 15 pessoas E nós não sabíamos porquê Mas aí quando o telefone tocou a gente percebeu, né? Que o Espírito Santo do Senhor tinha algo pra aquela noite E nós pegamos o carro e fomos pro Guadalupe Chegamos no Guadalupe, subi lá na pensão Paguei a pensão dela Colocamos ela com duas, três sacolas dentro do carro E levamos pro apartamento Eu não a conhecia, porque são 500 mulheres naquele presídio A gente conhece o rosto, mas a gente não sabe a história da vida delas E levamos pra ela na nossa casa Isso era um sábado E ela compartilhou e ela começou a comer, a comer, a comer Eu falei, nossa, ela realmente tá com muita fome Com uma faca e um garfo na mão E de repente ela parou de comer Ela falou, pastor, eu preciso agradecer o Senhor Porque o Senhor me trouxe pra dentro da sua casa Mas eu preciso dizer pro Senhor Por que eu fui presa? Eu fui presa em São Paulo porque eu matei duas pessoas E aí eu olhei pro Senhor Jesus e falei O Senhor é gente boa O Senhor me coloca em cada fria Mas se não é o Senhor cuidar da nossa casa Em vão vai trabalhar o sentinelo É Ele que cuida de nós É Ele que nos dá a ousadia E eu falei pra ela, filha, tem um quarto que é meu Da minha esposa, tem um quarto do meu filho E tem o sofá Mas a gente tem mais um colchão reserva Se você não se incomodar ou se dormir na sala Não, pastor, ela ficou com a gente sábado, domingo E aí ela foi pra igreja domingo de manhã Foi pra igreja domingo à noite E se tivesse domingo à tarde a gente levava Na segunda-feira, quatro horas da tarde Eu levei ela novamente pro presídio Naquele dia o Senhor colocou no meu coração Dizendo assim Você vai vender o teu apartamento Você vai comprar uma casa E você vai morar com essas pessoas Que eu vou mandar pra você Ah, que decisão difícil Eu falei, Deus do céu Pede qualquer coisa, mas isso é difícil demais E aí eu falei, mas a casa não é só minha Da minha esposa O Senhor tem que falar com ela Tem que falar com o meu filho E aí eu fui falar com ela Ela falou, Deus falou comigo Vamos fazer É Deus que tá pedindo Então vamos fazer E aí eu fui falar com o meu filho 16 anos ele tinha 15, 16 anos E ele falou assim Uhul Vamos morar com as presas, pai Show de bola Eu falei, esse negócio de Deus E aí nós começamos a compartilhar Com alguns pastores Pra nos ajudar em oração E isso chegou até a convenção E eu já tava o plano, o projeto Tudo preparado E a convenção batista paranaense Esse homem de Deus Naquele dia foi usado E naquele dia Pastor Sebastião Deus falou pra mim assim Filho, eu não quero tirar nada Do que é seu Eu só queria saber Onde que estava o seu coração Se você estava disposto E ele sabe Que se for preciso Eu dou Porque como o pastor falou Aqui, nada é nosso É tudo do Senhor Às vezes a gente coloca um adesivo no carro Foi o Senhor que me deu Mas a gente sai do culto Dia chuvoso, frio A gente não é capaz de dar uma carona Por mão do lado É tudo do Senhor Não é nada nosso O meu carro está todo arrebentado Tem dois anos de uso Não tô preocupado não Porque é Deus que me dá E é pra obra dele Um pastor chegou pra mim e falou assim Você é doido Você vai pegar teu carro E você vai estourar ele todo Puxando essa carretinha pesada Era 1.0 Deus foi tão bom Me deu um 2.0 agora Amém E agora eu tô querendo mudar a carretinha Porque é uma carretinha maior ainda Porque daí vai ver o 3.2 3.4 Amém Viver na dependência de Deus Não tem coisa melhor, irmãos Viver no campo missionário É viver pra Deus todos os dias Na dependência total de Deus A casa de passagem já recebeu 49 mulheres atendidas ali Dessas, três voltaram pro sistema prisional Aí você pode dizer Nossa, pastor, mas Tem ainda gente que volta? Tem Mas se a gente for pegar o índice da sociedade A cada dez mulheres que saem do presídio Apenas uma consegue ficar aqui fora Nove retornam pro sistema prisional Sabe por quê? Porque pra essas mulheres Jesus Cristo faz a diferença Ele tem transformado a vida delas Por isso que o nosso índice Se chama Jesus Cristo É Ele que muda e que transforma Dezenove crianças Mães com crianças que chegam lá Vinte e duas casas mobiliadas Um dia eu fui em Campo Largo Cheguei em Campo Largo Depois, irmãos Eu queria que vocês abraçassem minha esposa Eu não sei se ela tá lá atrás Ela Desse um beijo nela E falasse uma palavra de Deus pra ela Uma vez eu fui em Campo Largo Cheguei em Campo Largo Fui visitar uma menina Que saiu da prisão Ela estava morando Um e meio por um e meio Ela tava dormindo Em cima De um papelão E no canto Não tinha móvel nenhum No canto Tinha um quarto de melancia E ela falou Pastor, eu comi essa melancia ontem Eu comi ela hoje de manhã Eu comi ela no almoço Eu vou tomar Eu vou comer ela agora no almoço E ela tem que durar a semana toda, pastor Porque é a única coisa que eu tenho Nessas horas, irmão Não adianta você colocar a mão Nas costas dela E dizer assim Irmã, eu vou orar por você Deus pode fazer? Pode Mas nessa hora a gente tem que ser ativo A gente tem que ter ação E eu fui pra casa com o meu coração incomodado E cheguei pra minha esposa E falei Amor, a situação é assim, assim, assim E ela falou Vamos pegar a nossa geladeira Irmão, é uma dica pra você Quer trocar de geladeira? Fala pro marido Cutuca Ele diz assim Deus falou comigo hoje Que é pra você dar essa geladeira Pro pastor Fabiano Que tem gente que precisa A minha esposa falou assim Pega a geladeira Pega tudo que tem no congelador Pega tudo que tem embaixo Vamos na dispensa lá Pega tudo que tem lá Vamos juntar tudo E vamos levar Posto no Facebook Aí quem precisa de cama Quem precisa disso Quem precisa daquilo No mesmo dia No dia seguinte A casa dela estava imobiliada Hoje a Verônica deve estar ouvindo Essa mensagem pelo Facebook Ela mora em São Bernardo do Campo hoje E está caminhando com o Senhor Jesus Cristo Eu e você somos respostas O Senhor Jesus Pra nossa geração Pra tua geração Pros teus vizinhos Queridos Não dá pra gente deixar Pra que alguém faça Se todo mundo pensar dessa forma Queridos O nosso Brasil está indo Pra um colapso Por mais que a gente ore Por mais que a gente busque a Deus Aqui os nossos vizinhos A Venezuela está invadindo o Brasil Porque lá Já não tem mais como viver E eu vou confessar pra vocês Que eu tenho orado Pra que venha perseguição Sobre o Brasil Pra que a gente possa Realmente saber Quem que é o joio E quem que é o trigo Irmãos Não dá pra gente Simplesmente colocar A roupa de crente No domingo E vir pra igreja E o restante da semana A gente passar desapercebido Ou a gente é do Senhor Jesus Ou não é do Senhor Jesus Não tem como ficar Em cima do muro Pode passar lá meu irmão E aí Quando a convenção Batista Paranaense Ela me chamou Pra ser missionário Dentro de presídio Eu poderia ir Quatro finais de semana Por mês Pro presídio No quinto dia útil Ia cair meu salário De missionário E tava tudo certo Eu poderia ficar Semana inteira Dentro de casa Mas eu fui resgatado Pelo Senhor Jesus Eu sei da onde Que o Senhor Jesus Me tirou Eu sei que ele Pode tirar Muitas outras pessoas E eu não posso Irmãos Ficar parado Eu falo pro Senhor Jesus Todo tempo Coloca pessoas Na minha vida Pra que eu possa Falar do teu amor Pra essas pessoas Que elas possam entender Que o Senhor Jesus Cristo Pode mudar E transformar a vida delas E a casa de passagem Podia ser uma maldição Pra aquele bairro Ali em Colombo É ou não é? Imagine você morando Do lado de uma casa Que só recebe mulher Que sai da cadeia E pra ajudar No primeiro ano A casa do lado É assaltada E levam tudo O Espírito Santo De Deus Falou comigo novamente Ele falou assim Filho Traga o bairro Pra dentro da casa Fizemos uma parceria Com o Seasa E toda segunda-feira Folga do pastor Né? Eu vou lá pro Seasa Pegar frutas Verduras e legumes Pra abençoar a vida Da população de Colombo Ao redor da casa de passagem Pode passar o filme 3, meu irmão? Olá amigos Nós estamos aqui no Seasa E eu queria apresentar pra vocês Como funciona o projeto Da sacola do amor Projeto esse que surgiu Na nossa associação especial O sonho do caso de passagem E quando eu esqueço De minhas aflições Ofuscadas Por sua glória Posso perceber O quão lindo tu és E quão grande Seus afetos por mim Oh, como ele nos ama tanto Oh, como ele nos ama Como ele nos ama tanto Ele se importa comigo Me ama como um furacão Sou como uma árvore Que se move pelo seu vento E misericórdia E quando esqueço De minhas aflições Ofuscadas Por sua glória A casa de passagem Não tinha esse propósito De ser igreja ali, pastor Mas não tem como A gente estar ali E aquela casa não ser um farol Pra aquele bairro E ela está no topo Lá do alto Você consegue enxergar Toda a região ali De Colombo Do alto Maracanã E aí nós começamos A fazer cultos na casa Pode passar, meu irmão? Esse é o resultado Da nossa festa De sinal do ano passado 140 pessoas Se o esquece Se o esquece Em cada esquina Não vale Que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Que falta hoje é fé Na palavra Que muda Quem é o som Não deixa nada Amando o que é de Deus Deixando o mal Que tanto amém Pois se tenho a Cristo Tenho a verdade Sim Não assim Diz o Senhor E não Não eu acho Que Ah, meu querido Eu estou dando trabalho Para eles lá Porque eles estão mexendo Com dois computadores Ao mesmo tempo Por isso que você tem Que se voluntariar Para ser mais um Uma benção Lá na multimídia Porque precisa de gente E aí Deus Fala assim Fabiano A casa de passagem Pode fazer mais Aí ontem Nós começamos O curso de inglês Very, very good É só isso Que eu sei, irmãos Mais nada Nada Né? Só isso Mas Deus levantou Uma menina Ela tem acho que 16 ou 17 anos Conhece muito Fala muito E ela falou Pastor Eu quero ajudar Essas crianças E ontem nós começamos O curso de inglês Na casa de passagem Tínhamos 15 crianças lá Aprendendo inglês E daqui a pouco Elas vão estar Dendo a Bíblia Em inglês Em nome de Jesus Eu já lancei O desafio Para a menina Falei Eu quero que eles leiam Pelo menos Um capítulo da Bíblia Em inglês Em nome de Jesus Culinária Vai começar Em outubro Panificação Artesanato Já está tudo encaminhado Porque são estratégias Que Deus vai nos dando Para a gente pegar E falar do amor dele Para essas pessoas Pode passar Meu querido E o texto da palavra de Deus Que nós lemos Ele diz para a gente Fazer discípulo Ele não diz para a gente Fazer crente Há um ditado popular Que diz que crente Até o É E é mais do que a gente Porque ele estava lá Com Deus Um dia um amigo meu Foi expulsar um demônio De uma pessoa E foi querendo Interrogar o demônio E aí chegou para o demônio E falou assim Rapaz, você estava lá na glória Com Deus Todo-Poderoso No bem bom Né Você conhece quem é Deus Você sabe Né Você estava na glória Nós estamos querendo ir para lá Você decidiu sair de lá O demônio olhou para ele E falou pela boca da pessoa Dizendo assim Você é um tolo Porque você não conhece O Deus que eu conheço Irmãos Às vezes É irmãos Às vezes a gente canta Que Deus é poderoso Mas aí quando a gente passa Por algumas atribuições Na nossa vida A gente acha Que o problema Que a gente está enfrentando É maior que o nosso Deus E o nosso Deus É maior do que tudo Ele está ali Cuidando Ele está ali Sob o controle dele Nada foge do controle dele Aleluia Tudo está sob o controle dele Nesses quatro anos Eu vou dizer para você Que algumas vezes Eu pensei Falei Deus, eu tinha uma vida tranquila O que eu fui fazer? Largar a minha profissão Para virar missionário Deus, que loucura Que eu fui fazer E aí Deus vem Com o cuidado dele E diz Eu estou cuidando de você Eu estou te abençoando E aí a gente vai Fazer discípulos Aí tem alguns dele E a gente cuidar de pessoa Dá trabalho Líder de célula Levanta a mão Dá trabalho Cuidar de pessoa Não dá Dá Mas é tremendo Quando a gente vê O antes e o depois Aquele que estava na lama Agora o Senhor Jesus Cristo Levantou Lavou ele Com o sangue do cordeiro E agora ele está Mais alvo Do que a neve E aí você pode olhar E dizer assim Eu tive um pouquinho Uma parcelinha Eu ajudei nessa conquista Em nome de Jesus Irmãos, ali tem vários nomes Várias histórias Pessoas que a gente caminha Que a gente Luta e luta E cai E a gente vai lá E ajuda a levantar E o negócio nunca para E aí está o primeiro fruto O pastor Sebastião Da sacola do amor A casa de passagem Não comporta mais Não tem mais condições Não tem espaço Nós estamos igual Presídio lá Nós estamos colocando Cem, quarenta, sessenta Onde cabem oito Ore com a gente Para que a gente possa Alugar em nome de Jesus Um local E a gente começar Uma congregação Em nome de Jesus Para que a gente possa Cuidar desse povo aí Em nome de Jesus Pode passar, meu irmão Você pode ter o melhor carro A melhor roupa A melhor casa Tudo isso Quando você partir Para a eternidade Vai ficar, meu irmão A única coisa Que você vai levar Dessa vida É a tua salvação Em Cristo Jesus A tua eternidade Em Cristo Jesus E as pessoas Que Deus colocou No teu caminho Boas ou más Deus colocou No nosso caminho Porque Ele Confia na nossa capacidade E quando a gente Não tem capacidade Ele mesmo capacita E aí sim A gente vai levar Essas pessoas Irmãos No culto De batismo Tem que ser uma festa Uma comemoração Porque é a festa No céu Irmãos Há pessoas que estão Entregando as suas vidas Para o Senhor Jesus Essa menina Ela tirou a vida Da filha dela De três anos de idade Ela tinha duas filhas gêmeas Mais um menininho Uma noite qualquer Ela dormiu Ela acordou pela manhã Ela foi chamar A atenção da filha A filha não obedeceu Ela foi dar uma palmada Ela não lembra De mais nada Ela só vai lembrar Quando ela estava Sendo segurada no chão Pelos vizinhos A filha de três anos Já adormecida No colo dela Da outro colo Da sogra Corre para o hospital Chega no hospital A menina está na morte E ela não sabia O que tinha acontecido Naquele meio tempo Aonde ela foi Bater na criança E aonde ela acorda Sendo segurada no chão E aí começando Conversar com ela Conversar com ela A gente entendeu Que foi um momento De possessão demoníaca Na vida dela E Satanás tirou A vida da vida dela A família abandonou ela A mãe Os irmãos Toda a família dela Ela já passou Por parte de mãe Por parte do marido E a nossa alegria Esse batismo Representa Essa é mais uma fria Que o Senhor Jesus Cristo Me colocou Todo mundo De jaleco De gorro De toca Uma vida livre Em todos os sentidos Um coração Mas é só isso Que a gente leva Dessa vida irmãos Pessoas Que se arrependeram E entregaram As suas vidas Para o Senhor Jesus É o sonho Chegar na eternidade E ver uma fila grande E essas pessoas Vindo me abraçar E dizendo Obrigado Obrigado porque um dia Você abriu mão Do teu tempo Do teu dinheiro Dos teus sonhos Para dedicar a tua vida Para que eu Estivesse hoje aqui Na eternidade Aqui no meio desse grupo Com essa água maravilhosa Amém Você tem certeza mesmo Que Jesus é o seu salvador? Sim Amém Então nós te batizamos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Alegria Vida Pode passar Pode passar meu irmão E aí as vezes Eu não entendo Algumas coisas Que acontecem Trabalho tremendo Que o pastor Herbert Faz E aí a gente vê Outros trabalhos Surgindo E a gente não entende Por que todo esse povo De Deus não se junta Para levar o maior Número de pessoas Para o céu possível A maior dificuldade Maior dificuldade do presídio Irmãos Não é Os presos São as igrejas Que vão para lá A gente vai ter um batismo Agora dia 22 E eu queria fazer um culto Com todas as outras igrejas Fazer uma grande festa Assembleia de Deus Quadrangular Todas as igrejas Que fazem trabalho No presídio E eles não querem E aí eu peguei Fui bem duro Com um dos pastores E eu falei Irmão Eu não sei Em qual céu Você vai estar Mas no meu céu Eu estarei do lado Do Senhor Jesus Amém Porque se vocês Não conseguem Conviver nessa terra Junto Como que vocês Vão viver uma eternidade Toda lado a lado E aí irmãos Eu queria falar Da Cristolândia Falar da Cristolândia Para mim É difícil Porque Só quem passou Pelo vício da droga Sabe O que é Sair das drogas Eu por seis anos Fui usuário de cocaína E eu sei O que que Como é difícil E é só Jesus Para nos resgatar E nos tirar Dessa vida Irmãos Eu queria passar Esse vídeo É o último vídeo Na Grande Curitiba Há 2.700 moradores De rua E muitos deles Estão envolvidos Na Grande Curitiba Há 2.700 moradores De rua E muitos deles Estão envolvidos Com as drogas Nós temos Uma importante missão Que é Resgatar A dignidade Dessas pessoas O papel O papel do projeto Cristolândia É esse Restauração Resgate E transformação Dessas pessoas Que hoje Precisam conhecer O amor de Deus O papel da igreja É seguir o exemplo De Jesus 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 quando olhava As multidões Ele tinha Compaixão Das pessoas E nós Quando decidimos Como o povo batista Assumir um projeto Como o Cristolândia Nós estamos Seguindo o exemplo Do mestre Que é Resgatar Aqueles Que estão Pedidos A resgatar Aqueles Que precisam De uma transformação De vida O trabalho aqui Na Cristolândia Na chácara É de coordenador E nós Começamos aqui O trabalho Em abril E temos Hoje Já Dez acolhidos Esse trabalho Tem sido Desenvolvido Com bastante carinho Bastante amor Que é isso que eles precisam Estar envolvidos Nesse projeto É o amor de Deus Para com as pessoas Esse trabalho Do projeto Cristolândia Ele só terá Uma continuidade Com sucesso Se as igrejas Entenderem Esse projeto E participar Conosco Na adoção missionária Na adoção missionária Mensal Essa adoção missionária Mensal Vai dar sustentação A esse projeto Principalmente Aos missionários Que já atuam Nesse projeto É interessante também Que quando sua igreja Participa do plano cooperativo Ela também está participando Do projeto Cristolândia E além disso Nós temos a oração A igreja pode orar Pode de uma forma Geral Estar olhando Esse projeto Como um projeto Que partiu Do coração de Deus Para o coração De todos nós Batista Aqui do estado do Paraná Eu sou um dos missionários Da nossa convenção Batista Paranaense Aqui na Cristolândia Eu sou um dos educadores sociais E o meu trabalho É direto com os nossos alunos E o meu trabalho com eles É o do aconselhamento pessoal Do discipulado Do acompanhamento No dia a dia Nas atividades Tudo que nós fazemos aqui Tem um objetivo Tem uma intencionalidade Nós precisamos De mantenedores De oração Orem por nós Missionários Orem pelos nossos alunos Uma outra forma Que você pode nos ajudar Que os irmãos Podem nos ajudar É nos adotando Financeiramente Precisamos do investimento Dos irmãos Deus confiou a mim A você Esta grande tarefa Missionária Portanto aceite O desafio De resgatar Vidas Para Jesus Jesus disse Que onde estiver O vosso dinheiro Ali estará O seu coração Portanto Se você investe Na obra missionária Você tem o coração Na obra do Senhor Portanto agora Neste momento Onde você está Pegue a ficha de adoção Preencha Faça um alvo de fé Aquilo que você vai sentir A alegria De entregar para o Senhor E assim você vai estar Participando Desta grande obra De libertar vidas Da escravidão Das drogas E de estado de risco Em que estão vivendo Porque o Senhor Como sempre Tem estado Com o seu coração Atento O seu ouvido Atento Aquilo que Deus Tem falado A Thailine É a cuidadora Da casa O Elton São os cuidadores Da casa Eles que moram Hoje Aqui ó Essa é a Júlia Essa é a Júlia Figura Hoje ela está comportada Pastor Em nome de Todas aquelas 49 mulheres Que passaram lá E de todas aquelas Outras Que Deus vai mandar Para nós cuidar delas Muito obrigado Deus continue Abençoando a sua vida Aplausos 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 A Alameda já está Tanto com o pastor Herbes A Alameda está Também na Cristolândia Nós temos um missionário lá Sustentado pela igreja E a igreja tem estado aberto Com cestas básicas E outras coisas Mas vocês puderam ver Que é muito mais além Ofertar É a parte mais fácil Você tira uma nota Da sua carteira E você se sente Livre Já ajudei Agora Imagine Quem tem que liderar Uma equipe Para levantar Às quatro da manhã Mobilizar Organizar Abrir mão do conforto E manter Porque o desafio Também não é começar Começar Nós somos bons Manter Eu lembro Quando a casa Foi projeto Lembro da casa Quando abriu Desenvolveu Teve um ano Acho que tem uns Dois ou três anos Nós demos um terno De presente para ele É esse aí Meu Deus Para ele ir buscar o terno Eu tive que quase brigar Com ele Eu fui três vezes Na loja Já buscou Não Liguei para ele Ou você vem buscar o terno Eu vou tomar o seu terno Aí ele foi buscar o terno Porque não tinha tempo Nem para receber o presente Mas eu gostaria agora Antes de ele concluir De fazer o seguinte Pode trazer Cláudia Aquela taça Irmão Nós vamos tirar uma oferta Ele falou que o carro dele Está uma droga É um carro novo Dois anos Mas está todo Precisando de uma revisão Vamos tirar uma oferta Para fazer essa revisão do carro A igreja já depositou Uma oferta para ele Então isso Isso que nós vamos fazer aqui Não é oferta da igreja A igreja fez isso E a igreja honra Muito bem os missionários Quando vêm aqui Mas agora Nós vamos tirar uma oferta Para Colocar esse carro Em estado Muito bom Você pode fazer isso? Pode? Pastor Eu estou sem dinheiro Vai lá No estande Tem uma maquininha lá Você pode trazer Porque a igreja Vai depositar Na conta dele O que você passar No cartão lá Sem problema nenhum Então se você pode Passar o cartão Pode passar Porque ele Com esse tíquete Que você vai colocar aqui A igreja vai depositar Na conta dele Sem problema nenhum Tá bom? Então vamos Se você estiver preparado Pode fazer isso Nós vamos fazer Tirar essa oferta E vamos abençoar Vamos consertar Esse carro E já irmãos Você que veio aqui A frente Já fica aqui A frente Queria orar com você Você que veio aqui Nos abençoar Também eu quero orar Abençoar na sua vida Pastor Maurício Vem cá Você que não vai vir Pela questão financeira Em Deus Eu gostaria que você Levantasse Da tua cadeira Da tua poltrona Hoje E dizendo pra Deus Deus eu tenho levado Uma vida Daquele jeito O Senhor sabe Mas Senhor Deus Eu quero fazer diferente Quando eu sair daqui Hoje Deus Eu quero olhar Para as pessoas De uma forma diferente Da forma como O Senhor Jesus olha E então Eu quero ser usado Pelo Senhor E ousado no Senhor Em nome de Jesus Pra glória do Senhor Queridos Deus vai surpreender você Ele vai te usar De uma forma Que você nunca Imaginou Pessoas vão ser curadas Por intermédio de você Pessoas serão libertas Do pecado Da droga Por meio de você Em nome do Senhor Jesus Se o Espírito Santo de Deus Está falando com você Ah pastor Eu ainda não abri A minha casa Para ser uma célula Você está esperando Mas o que meu irmão? Em nome de Jesus Procura os pastores E diz Pastor A minha casa está aberta A minha casa Vai ser mais uma igreja A minha casa Vai ser mais um lugar Onde eu vou ganhar Pessoas pro Senhor Jesus Sai do teu banco Sai da tua cadeira Vem aqui pra frente Em nome de Jesus Pra gente orar A Thailina e o Elton Eles trabalham De segunda A sexta-feira Fora As noites Eles deram Pro Senhor Jesus Eles moram Na casa de passagem Não só isso Eles pegam As várias refeições Deles O dinheiro Deles Eles investem Na obra de Deus Lá na casa de passagem Não sei se Deus Vai pedir isso pra você Mas uma coisa é certa O Senhor Jesus Cristo Quer que você ganhe Pessoas Pro reino De Deus Ganhar pessoas Pro reino de Deus Esse é o desejo De Deus Pra todos nós Baixa sua cabeça Nós vamos orar Você que está aqui A frente Estenda tua mão Pra frente Senhor Deus O teu povo Está aqui de pé Deus Primeiro Deus Porque eles abriram A mão A Deus Entregando mais uma oferta Deus Que vai ser usada Pra glória do Senhor Ó Deus Tu sabe por onde Esse carro anda Deus Tu sabe o que ele tem feito Deus Em nome de Jesus Ele vai fazer muito mais ainda Pra glória do Senhor Deus Eu quero pedir Que o Senhor Abençoe Deus A vida de cada uma Dessas pessoas Ó Deus Dá a Deus Dobro O triplo O quadro Pra eles Ó Deus Porque o Senhor É o Deus Poderoso O Senhor É o Deus De todas as coisas Ó Deus Em nome de Jesus Que isso não venha Fazer falta No seu dia a dia Mas ó Deus Que o Senhor Possa prosperar A vida deles Ó Deus Em nome de Jesus Deus Aqueles que levantaram Dos seus bancos Estão se colocando A disposição Do reino do Senhor Ó Deus Talvez eles não saibam Ainda pra onde vão O que vão fazer Mas o Espírito Santo Do Senhor Vai mostrar Cada um deles Ó Deus Agora eu quero repreender Deus Em nome de Jesus Todo espírito Ó Deus De covardia Ó Deus E em nome de Jesus Ó Deus Liberar sobre a vida deles Ó Deus O Espírito Santo Do Senhor De ousadia Ó Deus Que eles sejam Ousados E usados Pelo Senhor Pra glória do Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Que pessoas vão cruzar A vida deles E que eles vão ser Resposta do Senhor Pra aquelas pessoas Ó Deus Que ainda hoje Eles sejam Surpreendidos Pelo Senhor Quando eles forem Sair daqui Pra fazer um lanche Ó Deus Que eles sejam Boca do Senhor Pra aquelas pessoas Convide aquelas pessoas Pra ir pra sua casa E que essas pessoas Tenham um encontro Verdadeiro e genuíno Com o Senhor Pai Em nome de Jesus Ó Deus Surpreende Deus Porque Tu és Um Deus tremendo É um Deus Que Deus Que faz maravilhas No nosso meio Ainda hoje Deus Pessoas vão ser Colocadas na vida deles Ó Deus Que estão com doenças Ó Deus E elas serão curadas Pelo poder do Senhor Jesus Deus Nós Te louvamos Por tudo que o Senhor Fez nas nossas vidas Obrigado Porque o Senhor Nos resgatou E agora Deus Nos leva Deus Pra que a gente Possa fazer isso Levar o amor Do Senhor Pra essas pessoas Em nome de Jesus Pai E ainda em oração Pai O pastor Ó Deus Maurício Vai estar Continuando Falando com o Senhor Ó Deus Abençoando E ó Deus Dando continuidade A esse culto Pai No nome santo De Jesus Amém E nossa ação social Acaba de nos informar Que tem duzentos E poucos quilos De alimentos Que o evento Mão Amiga Arrecadou quinta-feira Próxima passada Está colocando A disposição Da casa de passagem Tá bom Então mais um propósito E nós vamos Nós vamos informar Vamos informar Domingo que vem Quanto foi levantado O Diácono Vai conferir E vai repassar Ainda hoje Ele vai levar Oferta hoje Queridos Levante as mãos Para cá Fabiano É um amigo Meu Há dez anos Estudamos juntos Isso sempre Ardeu No coração Dele Aulas e aulas Momento de intervalo Ele só falava Disso O coração Ardia Você pode ser Um Fabiano Se você quiser Ser verdadeiramente Um discípulo De Jesus Talvez o Senhor Não vai te levar Para uma unidade Prisional O Senhor já te colocou Lá na célula O Senhor já te colocou Lá na sua faculdade No seu condomínio Se ele pode fazer isso Numa unidade Prisional O que você pode fazer No seu condomínio Passa nas portas Dos seus condomínios Vai orando Deixa um convitezinho Eu levo o informativo Da igreja Que sobra aqui E coloco na caixa Dos correios Não sobra um Amanhã eu vou atender Duas pessoas Nessa condição Que o Fabiano está falando Acabou de falar Para vocês aqui Meu coração arde Porque tudo Que eu ouvi Era semente Hoje É uma árvore frutífera Cadê sua esposa? Traz ela para cá Cadê ela? Chama ela Traz ela Vamos orar Por vocês Se não for muito Vou pedir para vocês Para ficar de joelhos Porque esta igreja Ela ajuda Ela ajuda Sustentando Ela ajuda Apoiando O pai Realmente cuida Do Fabiano E também Sustenta em oração Ninguém Ninguém pode Sair da casa Do senhor Sem resposta Do senhor Então ela vai receber Aqui um abraço Um beijo De toda a igreja Não só de uns Está vendendo Tem camisetas Do projeto Lá que eles estão Vendendo E quem quiser Adotar um missionário Também já tem O folheto lá Pode fazer a inscriçãozinha Pegar o folheto lá Escrever Fazer a sua inscrição Para a adoção Do missionário Vamos abençoar Essa família amada Esse projeto Amado Espírito Santo O senhor Conhece O Fabiano Desde o ventre Da sua mãe A sua esposa Agora senhor Esses guerreiros Que se levantam Ao lado dele Que o senhor Levantou Que o senhor Colocou Pessoas Ele não Está sozinho Senhor Ele não Está sozinho Louvado Seja o teu nome Porque ele Entregou Tudo que ele Tinha no teu altar E o senhor Tem devolvido A ele Vidas Vidas Senhor Deus Que ele vai apresentar Diante do senhor Pai Ele não tem um projeto Somente no papel Ele tem um projeto Prático Do dia a dia Ele precisa De saúde Pai Ele precisa De carinho Ele precisa De abraços Pai Ele precisa De compreensão Senhor Deus Todas as incompreensões Todos os nãos Da vida Pai querido Que seja revertido Em sim Do senhor Pai querido Como igreja Do senhor Neste lugar A Alameda Senhor Deus Decide Não somente Senhor Deus Orar pelo Fabiano Mas estender a mão Abraçar o Fabiano E sua esposa Sua família Em suas necessidades Senhor Deus Em nome de Jesus Nós somos O teu povo E a tua palavra Diz que o teu povo Que se chama Pelo teu nome Se humilhar Nós nos humilhamos Diante do senhor Pai Reconhecendo Que é o senhor Que faz em nós E através de nós É o senhor Que direciona Senhor Deus É o senhor Que nos criou Para um propósito E uma missão Pai Em nome de Jesus Agora Pai Invista E revista Na vida Desta família Senhor Deus Eu quero te pedir Agora senhor Deus Que o senhor levante Mais discípulos Obedientes a eles Mais senhor Deus Pessoas fiel A visão que o senhor Tem dado a eles Mas senhor Deus Abençoe senhor Deus Ali em Colombo O lugar da congregação Que eles precisam Senhor Deus Em nome de Jesus Levanta uma pessoa Levanta grupo de pessoas Para abençoar esse espaço Senhor Deus Para que sua igreja Senhor Deus Cresça naquele lugar E aquelas pessoas Senhor Deus Não somente receba Uma recuperação social Mas uma restauração espiritual No propósito único Do senhor Na vida deles Pai Em nome de Jesus Nós aqui reconhecemos A bondade E a graça Do senhor Sobre nós Agora como igreja Senhor Deus Vem inflamar Os nossos corações A fazermos discípulos Senhor Deus Por onde andarmos Senhor Deus A ser resposta Do senhor Cada dia da semana Em cada lugar Que o senhor nos colocar Senhor Deus Em todas as coisas Nós apresentamos ao senhor A honra A glória E o louvor Senhor Deus Em nome de Jesus O Brasil Só vai mudar Pelo senhor As pessoas Só vão mudar Pelo senhor A única esperança Para o povo brasileiro É Jesus Oh pai Faz isso arder Em nossas vidas Em nossos corações Todos os dias Todos os dias Da semana Todas as horas Os nossos pensamentos Os nossos corações Sejam inflamados Pelo teu Espírito Santo Pai Em nome de Jesus Não nos deixe parar Senhor Não nos deixe parar Mas muda senhor Os nossos corações Muda os nossos corações Muda as nossas mentes Senhor Afim de que o teu nome Seja engrandecido E nós possamos realmente Fazermos discípulos do senhor Pai Para a glória do teu nome Pai Para a glória do teu nome Faça isso em nós E através de nós Pai Em nome de Jesus Nós te louvamos Por tudo que ouvimos senhor Não vai voltar vazia Tua palavra Não vai voltar vazia senhor Em nome de Jesus Teremos resultados Do que ouvimos aqui Mas agora senhor Deus Não deixe que o diabo Os seus exércitos Roubem a semente Colocada Em cada coração Em cada coração senhor Oh senhor Deus Proteja a nossa mente Nosso coração Para que essa palavra Venha crescer Venha germinar E todos os frutos Venham se voltar Para a honra E glória do teu nome Senhor Deus Nós abençoamos Esta família Este projeto E te agradecemos Senhor Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém Irmãos Vocês que nos visitam Passam no estande de integração Deixem o seu nome Deixem o seu nome Que nós queremos cuidar De você Você que tomou a decisão Por Jesus Hoje Deixem o seu nome Deixem o seu nome Deixem o seu nome Porque o senhor Jesus Quer cuidar de você Assim como a igreja Também quer cuidar Da sua vida Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deixem o seu nome Eu não toço Deixem o seu nome Deixem o seu nome Amém. 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 Amém.